Muito bem-vindos a mais um vídeo do CarlineTV, meu nome é o Marcos e hoje vou-vos revelar o meu novo carro! É usado e não é bem meu, é só emprestado, mas pronto, é fruto aqui da parceria com a Caetano de Baviera de Cascais, que está aqui pertíssimo do Cascais Shopping. Quem sabe onde é o Cascais Shopping? Isto é meio por trás, é fácil de dar. Metam-lhe um GPS, não sejam preguiçosos. Este é o primeiro carro que a gente vai experimentar de uma maneira um bocadinho mais longa. Mas também podia ser este. Podia ser este. Podia ser este também. Podia ser este também. Este também podia ser, mas em vermelho. Se houvesse esta cor, a mim não dá. Também pode ser este. Sem mais demoras, vamos ver qual é que é. Que revela-se então o primeiro carro aqui do canal. O País Moixinho é mini novo, com os extras todos. Ele tem pequeno, ele tem quase tudo. Eu não sei o que é que ele não tem, mas não deve ser muita coisa que ele não tem. Manda-se já para 104 mil euros. Este aqui, que nem um ano tem, tem para aí 10 meses, ou o que é que é que tem 10 mil quilómetros. É carro de serviço, é normal. E agora vou-lhe espetá-lo mais uns 500 mil, talvez. Não faço ideia. Mas o suficiente para experimentá-lo com alguma intensidade. Está em 72 mil euros. São 32 mil euros de esconde, meninos. Pronto. O que acontece? Esta parceria, no fundo, é para eles conseguirem trazer os carros com um bocadinho mais de duração, porque os parques de imprensa normalmente não nos deixam experimentar o carro o tempo suficiente. Mas o que acontece? É que, se o carro for vendido, eu fico sem o carro. Portanto, eles têm mais modelos, está bem? Passem pelo site, porque eles têm lá em messos. Outra coisa que eu vos vou dizer é, como isto vai ser uma parceria que vai funcionar de algum tempo, este, não vai ser aqui casa isolada. Portanto, passem pelo site deles, que tem lá imensos carros à venda, usados, semi-usados, estas coisas todas. Basicamente, são os carros do MW Premium Selection. E, pá, vejam lá que outros carros, que vocês podem sugerir, que gostavam de ver aqui no canal, por exemplo, carros interessantes, que era giro ter aqui um contato um bocadinho mais de longa duração. Está bem? Conto com vocês. Olha para tu, Ragundi Mó. Gente, vim. Isto, 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 isto. E esta aqui? Esta aqui? Parece que sai fora. Parece que tem esteroides este carro. Epá! Isto é bem silencioso. Olha-me este tetezinho panorâmico só para a coisa não ser assim tão crostofóbica. Epá! Tão bom que isto é. Adoro o espaço imenso que isto tem. Adoro os sete lugares que dá para levar... Epá! Dá para levar tudo lá atrás. Eu... eu... pronto. Motor suave, 230 cavalos, com fartura, tração traseira, jante de 20 polegadas... Que é uma parvoice. Banquinhos como... Este carro está carregadinho com tudo isto, até é uma parvoice. Agora há coisa que eu mais gosto. Querem que vos mostre a coisa que eu estou mais a achar graça neste carro. Vou vos mostrar. Os números da velocidade e da rotação ficam sempre aumentados em função do ponteiro. Apá! Já viram? Só aumentar aqui para... Apá! Que grande... Muita giro, meu! Muita giro! Querem ver o carrinho por fora? Vamos conhecer aqui o novo C5 para fazer tanta companhia agora durante os próximos tempos. Vou vos mostrar que tem esta cor preto carbon. É um preto que dá-lhe assim uns resquícios de azul escuro com luz e noite. Pá! Vejam porque vocês vão gostar. Bem, Palm Tree. 50% de desconto. Eu estou sempre a referir-se que a Malta está sempre a perguntar. Palm Tree. E está uma caluraça primeira. Não se aguenta. Isto é... Como este carro é da Baviera de Cascais, eu posso dizer... Bem, isto há um tempo que não se aguenta. 20% de desconto nas camisolas, que vocês quiserem, da... Petro Heart. Está um calor que não se aguenta. Mas ao mesmo tempo está uma ventania. Olha para aquilo! Eu quase nem consegui lá para fora com a ventania que está. Isto não se aguenta. Isto está impossível! Bem, vamos falar só ligeiramente como é que é este X5. Para já estou a adorar. Estou a adorar este teto. Ah, eu acho que é absolutamente fabuloso. Dá para fechar aqui esta parte, se a gente quiser. Vamos só fechar 50%. Aqui à frente é tudo aquilo que a gente já imagina dos BMWs, atualmente. Portanto, este é o volante M, que eu adoro o volante M. As coisas que eu destaco é que este carro é muito bem vendido em Portugal. Porque, se calhar, por outras situações. Que é o facto de ser 7 lugares. O facto de ser, se calhar, também classe 1 na Via Verde. Esta é a versão com 231 cv. Que eu depois vou ver, ao longo aqui do tempo, que consumos é que eu consigo fazer. Portanto, tem um ensaio um bocadinho de longa duração. Portanto, eu finalmente vou conseguir fazer um teste um bocadinho mais aprofundado sobre consumos. Problemas que possam surgir ou não. Dificuldades. A primeira dificuldade que eu noto já é estes bancos. Que apesar de terem aqui regulações infinitas e super confortáveis. São esta pele. Bem, que tem 3 anos da pele. Isto tem um cheirinho. A pele assim que se abre a porta aqui, qualquer coisa assustadora. Mas tem aquele problema, que é que tem que ter muito cuidado para isto não se sujar. Portanto, vocês tragam o carro todo. Isto não se aguenta com a sujidade toda. Uma coisa que é giríssima é que as... Nem é preciso bater as portas. Tem um extra que as portas são sossegadas automaticamente. Pois, estes bancos... Primeiro tem esta coisa aqui que dá para arrumar. Temos imensa arrumação. Mas, aquilo que eu acho que é engraçado é que estes bancos dá para andar à frente e para trás. A próprias costas do banco dá para reclinar. Para andar a se uma pessoa for uma pessoa que tem muita atenção à postura correta e muito retilínea. É uma pessoa muito rígida. Mas, se não for o caso... Dá para reclinar. E dá para, juntamente aqui com isto... Vocês já sabem, não é? Aqui atrás, nesta bagageira que é imensa, temos mais dois lugarzitos que apesar de não dar para mim, acabam por ser mais dois lugarzitos. Dá para fazer uma pequena viagenzita para pessoas de estatura média-baixa. Aqui atrás, tem ar de Range Rover. Porquê? Dá para estar aqui a tomar o piquenique. Como o vento está de norte, eu estou abrigado. Portanto, eu posso estar aqui perfeitamente que está-se porreir a mente aqui. Até dá para, se o pessoal quiser, não sair pela frente e sair aqui por trás. Aqui por baixo, temos mais arrumações. Olha para isto. Olha para a fundura disto. Dá para o esconder aqui. Portanto... Pá, este carro é multifacetado. Estou a adorar estas coisas todas. Vou para ali. Vou para ali. Agora vou ter que passar aqui um bocadinho mais de dias aqui com o carro, para experimentar todas as funcionalidades e capacidades deste carro, quando vai servir o meu carro de dia-a-dia, para tentar perceber como é que funciona, como é que não funciona, dificuldades, vantagens, coisas, consumos, a ferir muito bem os consumos. Deixem-me nos comentários aqui o que vocês acham que era interessante ensaiar-se ao longo deste período. Coisas que vocês gostassem que fosse falado no último vídeo depois que eu farei aqui do ensaio mais completo deste período todo de análise do carro. Eu agora despeço-me dizendo que há redes sociais, há um Instagram, há um Facebook. No Instagram é onde costumo largar as pequenas novidades que vão serem ensaiadas e vocês conseguem manter-se mais a par e às vezes até perguntar coisas que eu possa falar antes de gravar os ensaios dos carros. Pode ser giro. Está bem? E agora vou pôr aqui o modo Sport, que isto é, tens imensos modos. Está a ver? Temos o Eco Pro, temos o Comfort, temos o Sport e o Sport Plus. O Sport Sport com uma condição dinâmica, com um controle de estabilidade limitada. Tem-se ainda um quilozinho e tal. Está a ver? Para avisar que, olha, isto é uma tração traseira com 230 cavalos. Pode dar imensas neiras. Está a ver? Grande abraço. Até à próxima, malta. Fui! Fui!